O Maurinho aí na base, o Canino Sampaio, o dia segue por ali, já tem o primeiro grampinho, e vai tocando aí nessa direção. É isso aí irmão, bora, vamos lá, paradinha aqui, paradinha aqui é num platôzinho, extremamente confortável, né, um buraco aqui e tal, e a via segue pra lá, meio que pela crista da montanha. Olha, o Maurinho aí na segunda, olha aqui lá. Olha, o Maurinho aí na segunda, olha aqui lá. Vai seguir ele pra esquerda, direita na verdade. Olha, o Maurinho vindo aí, já na terceira chiada, crux é a próxima. Crux é aquela, essa retinha aí na frente. Maurinho aí na quarta, pegando a rampinha inicial aí que vai dando crux, essa retinha aqui de sexta. Uma hora entra no crux. Fácilzinho aí, tá bem maneiro. Boa. 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 Fechando aí a quarta Paradinha dupla aí Ela segue para uma aderência Eu já até meti a primeira proteção Boa 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 Bem maneiro Boa Foi? Colocou aí? Não, eu queria a postura que estava tão verde O Paulinho fechando a via aí Obrigado 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 Obrigado